Música A dica de hoje da fábrica dos óculos não poderia ser outra É claro que a dica de hoje é para o dia das mães Então eu separei algumas sugestões que eu acho que a mamãe iria amar ganhar Nós separamos para aquela mãe mais clássica, para a mãe mais arrojada Para a mãe mais despojada, para a mãe mais moderna E assim ó gente, tudo aqui as mamães vão amar Bom, os óculos solares nós separamos da linha Ray-Ban Que é uma linha super bacana, que tem um valor muito legal e que são lindos A qualidade da Ray-Ban a gente é indiscutível Este aqui ó, para uma mãe bem moderna O redondo com o espelhado, ele é maravilhoso e está super na moda Para aquela mãe mais fashion, o óculos aviador com uma lente espelhada colorida Que fica bárbaro Esse óculos aqui, esse modelo de óculos, ele combina com vários formatos de rosto Para aquela mãe mais clássica, um modelo maior, mais clássico, mais atemporal Para a mãe que não gosta de muitas novidades Tem aquele aviador tradicional da Ray-Ban Que entra no gosto de todo mundo e ele vai bem para qualquer idade Bom, separamos também algumas armações de óculos de grau Todas elas chiquérrimas O que vocês me dizem desse cavale? Bárbaro, não é? Ó, lindo de morrer Daí nós temos para aquela mãe mais assim, mais clássica Um bulgari chiquérrimo Em duas cores assim Que ficam finíssimas e combinam com tudo E para aquela mãe cheia de estilo em Prada Olha que lindo Essa armação clara Demais, não é? Bom, outra sugestão de presente E que daí tem um valor muito menor Mas que para as mães é muito útil Uma delas é esse colarzinho aqui, ó Que eu vou tentar tirar Que ele é um cordãozinho de couro E que daí a mãe usa como um colar E ela pode pendurar o óculos aqui, ó Então ela não perde o óculos pela casa Não é? Além de ser um acessório super bacana E tem várias cores É um presente muito bacana Outro presente muito legal E que é muito útil E isso eu posso dizer de cadeira São os óculos para maquiagem Que são assim, ó A gente pode trocar a lente Tu maquia um olho, maquia o outro E tu consegue te maquiar tranquilamente Na frente do espelho Sem precisar daquele espelho Que tem um grau maior Esta e outras sugestões Você encontra aqui na fábrica dos óculos Que trabalha com as melhores marcas do mundo Sempre com o melhor preço Possui laboratório próprio E a linda, de quebra, conta com a orientação do professor N Que é referência quando nós falamos em ótica A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim De encontro com a Nova Iorque É uma quadra da Benjamin Constant E a gente quer todo mundo aqui